Existe um protozoário que eu vou mostrar aqui ao lado, que ele mais parece um palhaço de filme de terror, ou com aquele filme, Todo Mundo em Pânico. Na verdade, o nome desse protozoário é conhecido popularmente como ameba comedora de cérebro. Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Então deixa que o Tio Kekê te explica. Fala, gigante! Seja bem-vindo a mais uma aula do Tio Kekê. E olha que interessante, galera. O nome desse protozoário é chamado de Negleria foulere. Como é que funciona? A gente pode encontrar essa ameba comedora de cérebros, principalmente em lagos, até de lagos de parques. Principalmente a gente pode encontrar nos Estados Unidos. Ela não come o protozoário, a ameba, ela não come o cérebro em si, ela adora comer bactérias. Só que acidentalmente você mergulhou, pode, se estiver lá esse protozoário, essa ameba, pode entrar pela tua via respiratória e ela vai encontrar como alternativa de alimentação o teu cérebro. Ela vai comer o teu cérebro. Olha que legal! Então ela pode causar o que a gente chama de meningoencefalite amebiana primária. Meu Deus, Kennedy! E é muito letal, galera. Geralmente, 99% das pessoas que contraem essa ameba, elas morrem, porque ela acaba alimentando o cérebro. E logo depois, devido a essa meningite, é fatal. É uma morte muito fatal. Agora, Alex, claro, se é morte, é claro que vai ser fatal. Mas na aula de hoje, uma aula muito bacana, a gente vai falar sobre o reino protista ou o reino prototista. Eu vou falar tudo aqui pra vocês. Eu aconselho você assistir primeiras aulas lá de microbiologia, introdução à microbiologia, pra ver o geral. E também assistir a aula de taxonomia. Tem uma aula de classificação que eu falo geral de reinos. E ela vai ser importante também pra essa aula, tá? Nessa videoaula, a gente vai ver o conceito geral do reino protista. E a gente vai ver também aqui com vocês protozoários. Em outra aula, pra não ficar muito extenso essa aula e pra ficar bem completa, eu vou falar de algas. Mas deixando bem claro que todas as algas hoje, elas pertencem ao reino prototista. Bora começar, então? Pega papel, pega caneta e começa a anotar a aula do tio Kekê. Vem comigo, olha pra cá, olha. Então, reino prototista, antigo nome protista. Quem ainda pode cair protista em prova? Pode. Já vou te dizer por que mudou esse nome, tá? Primeira coisa, você vai encontrar indivíduos eucariontes. Bora sempre recapitulando. O que é eucarionte? Eucarionte é aquele que tem com membrana nuclear. Então, tem o núcleo, eu tenho a membrana lá e tenho o material genético. Quem é o único reino que é procarionte? Quem é? Reino monera. Então, reino monera, procarionte. Quem são os eucariontes? Protista, agora chamado de prototista. Funde o reino das plantas, plantas e o reino animal. Outra coisinha. Eu posso encontrar no reino aqui, prototista, heterótrofos. Tanto por ingestão, ou seja, ingerindo alimento, assim como por absorção. Os heterótrofos de por absorção, a gente vai falar melhor futuramente, são aqueles que lançam as enzimas no meio e absorvem, como os fungos eles fazem. Mas aqui tem os dois tipos. A nossa, galera, é por ingestão. A gente tem que comer o alimento, tem que ingerir, tá? Assim também como no reino prototista, a gente vai encontrar autótrofos. Aqueles que produzem o próprio alimento. Algas. A gente vai encontrar algas que são autótrofos, tá? Mixotrófico. Tem uma alga, que é euglena, a gente vai falar sobre ela. O que é dizer mixotrófico? Anota isso aqui, tá? Mixotrófico é um ser que é autótrofo e heterótrofo ao mesmo tempo. O que é mixotrófico? Autótrofo e heterótrofo ao mesmo tempo. É euglena, ela consegue fazer fotossíntese e ela consegue se alimentar também. Então ela é os dois ao mesmo tempo no reino prototista. Não é só no reino prototista que tem. A gente vai falar futuramente em outros reinos. Mas tem mixotrófico. Outra coisa. Encontramos indivíduos aeróbicos, até saindo da frente pra você bater aquele velho print, bate print. Aeróbico utiliza oxigênio. Anaeróbico não utiliza oxigênio. A gente tem, galera, unicelular. Aí que entra a questão. Kennedy, eu encontro o livro antigo, onde fala que o reino protista, nome antigo, é só unicelular. E tu vens me falar aqui nessa aula que a gente pode encontrar seres unicelulares, como os protozoários, e multicelulares. É porque o que acontece, galera? Na classificação antiga, a classificação que a gente chama de UITaker. E você tem que ver se no vestibular que você vai fazer, ele segue, às vezes no conteúdo programático lá, tá dizendo que segue o modelo antigo de UITaker. Não sei quem é UITaker. Você tem que ver a minha aula de classificação, taxonomia, lá que o último, a última aula de taxonomia eu falo sobre isso, tá? Só que foi atualizado. Como é que funcionava? Antigamente, as algas pluricelulares, elas eram o reino vegetal. E as algas unicelulares eram protista. Hoje não existe mais isso. Todas as algas, elas estão no reino protista, tá? Todas as algas. Kennedy caiu uma vez em prova perguntando por que as algas, elas saíram do reino vegetal. As algas pluricelulares. Porque as algas não possuem tecidos verdadeiros. Você vai dizer então. Então aqui eu já encontro serem sim multicelulares. São quem? As algas. Então antigamente só tinha alga unicelular. Agora tem alga uni e pluricelular. Só que fique bem claro. As algas pluricelulares ou multicelulares aqui, elas são sem tecidos verdadeiros. Eu não consigo compreender outra coisa. Kennedy, o que é ter tecido verdadeiro? Exemplo, galera, não basta só você aglomerar células e já chamar de tecido. Pra ser chamado de tecido, eu aprendi que era só um conjunto de células. Pra ser chamado também de tecido, as células elas têm que ser especializadas. Então cada uma tem que ter sua função. Então a gente tem no nosso corpo tecidos onde cada célula... Exemplo, o sangue é considerado um tecido, a gente vai estudar futuramente. A gente tem célula como hemácia. A gente tem célula como leucócito, que é um glóbulo branco, tem outra função. Aqui não. Basicamente, todas as células têm basicamente todas as funções, a mesma função. Então a gente considera sem tecidos verdadeiros. Então é multicelular, sem tecidos verdadeiros. Vida livre, podemos encontrar, formando colônias, como algumas aulas. E simbiontes. Kennedy, eu vejo muito esse termo em prova. Simbiose, organismo simbionte. Organismo que fazem simbiose, são organismos que estão relacionados. Sabe o que, galera? É com uma... Uma... Vamos dizer assim... Um comprometimento mútuo entre dois seres. Quem são, na verdade, as relações mútuas que existem entre os dois seres de simbiose? Pode ser o comensalismo. Para quem não lembra, comensalismo é que eu posso ter um protozoário no meu corpo. Que ele não está fazendo mal. E ele apenas está se alimentando de restos. É comensalismo. Ou, pode ser o mutualismo. Como eu vou te mostrar, tem algas que vivem com alguns corais em mutualismo. É uma relação obrigatória entre os dois. Pode ser o parasitismo. Eu posso ter um protozoário. Tudo isso são relações chamadas de simbiose. Porque existe uma troca. Existe uma permuta. Pode ser positiva. Pode ser negativa. Mas se existe uma troca, são chamados de simbiontes. Existe também, no reino aqui, reprodução assexuada. É a mais comum, mas também existe reprodução sexuada. Tem um problema no reino protoquitista. É a classificação. Kennedy, quando eu vou olhar, tem livro de ensino superior que tem uma classificação. Tem livro de outro livro de ensino superior que tem outra classificação. Eu vou procurar no livro de ensino médio, já tem a terceira classificação. Esse é o problema do reino protista ou protoquitista. Então, olha pra cá. Olha que interessante, galera. É o reino com classificação duvidosa. Porque não tem um consenso ainda na classificação do reino protoquitista. Mas o básico hoje a gente classifica em protozoários, algas, e o que a gente chama de todas as algas, e os mixomicetos. Anteriormente, os mixomicetos eram enquadrados como fungos. Fungos até... Fungos gelatinosos. Hoje, eles estão dentro do reino protoquitista. Então, não tem uma classificação. O que a gente vai trabalhar de classificação de protozoários aqui nessa videoaula são as classificações que eu mais encontrei no vestibular. Fiz um estudo pra vocês. E é o que eu vou mostrar. Então, galera, pra quem não bateu o print, você vai ir da frente. E um bala começar a estudar os protozoários. Então, nessa videoaula, a gente vai falar especificamente dos protozoários. A gente vai ter outra videoaula, até mais importante, pra falar de doenças causadas por protozoários. Isso é muito importante. E outra aula, pra fechar com chave de ouro o reino protoquitista, pra falar de algas, tá? Então, galera, protozoários, de uma maneira geral, não vou falar de classificação. Como eu já te falei, classificar protozoários é muito complicado, tá? A gente vai falar o termo diversidade. Eu prefiro usar esse termo. Outra, a gente não vai usar o termo também filo. Ah, Kenes, mas o rei não tem um filo? Porque alguns grupos... Então, eu prefiro usar o termo grupo, que é mais geral. Não tem algo classificatório de taxonomia. Porque usar o termo filo é complicado pra protozoário. Tá mudando toda hora. Tem coisa antiga, tem coisa não antiga. Então, é melhor mostrar o geral, o que é mais importante pra vocês, tá? Protozoário, então, lembra? Eles são unicelulares. Eu tenho o protozoário heterótrofo. Lembra que os autrótofos eu tenho alga. Tem o heterótrofo. Tem protozoário que é anaeróbico. Tem protozoário que é aeróbico. Tem protozoário que pode viver em terra, ambiente terrestre, ambiente aquático, água salgada, água doce. Pode viver em simbiosos, como eu já mostrei pra vocês, como a gente já comentou. A simbiose pode ser um parasita, pode ser mutualismo. Pode ser, tá? Agora, como funciona essa classificação? Olha, segundo o Tortora, a gente pode classificar os protozoários com base no RNA ribossômico. Em seis. Como seria a classificação? Arqueozoa, micróspora, amebozoa, apicomplexa, ciliófora e euglenozoa. Porém, essa classificação, que é a mais correta, porque envolve RNA ribossômico, ela tá mais pro ensino superior. Então, vou gravar vídeo-aula futuramente, se vocês quiserem, é claro. Só se vocês colocarem aqui no comentário. Eu quero vídeo-aula do professor Kennedy Superior, falando sobre esses filos com base em RNA ribossômico. Quem sabe, até eu gravar aula, já pode até mudar esses seis filos. Porém, a classificação que eu vou utilizar agora, os grupos que eu vou utilizar, é mais utilizada pro ensino médio, que é conforme a locomoção, tá? Então, é o que mais cai. É a mais perfeita? Não. Mas é a classificação que cai bastante em prova. Eu vou mostrar primeiro pra vocês quatro grupos. Então, vou usar o termo filo? Não. Quatro grupos aqui pra vocês, dos que mais caem. E depois eu vou mostrar no quadro mais dois grupos que menos caem. Mas a gente tem que mostrar, tá? Quem são eles? Como o tio Kekê sempre tá ajudando vocês, eu montei um belo quadro aqui pra mostrar um resumo deles, tá? Então, isso aqui é o geral do reino de protozoário, reino prototist, protozoário. E a gente vai falar de cada um especificamente. Mas olha pra cá, galera. Aconselho a fazer um print, anotar. Grupos. Quem são os grupos? Com base, lembra? Essa classificação é com base em RNA ribossômico? Não. É com base na locomoção deles. Classificação antiga. Mas cai em prova ali. Grupos. Risópodis ou sarcodinos, tá? Característica. Com base na locomoção. Pseudópodis. Pode ter de vida livre. Pode ter parasita, tá? Posso dar um grande exemplo pra vocês? Ameba. Ameba é um grande exemplo porque ela pode lançar projeções chamadas de pseudópodis, que podem englobar. Você vai falar melhor da ameba. Então, é risópodis ou sarcodinos. Outro grupo. Ou mastigóforos, ou apenas mastigóforos, ou flagelados. É claro. Qual é a classificação pra eles? São aqueles que têm flagelo. Pode ser de vida livre e também parasita. Um grande exemplo que eu dou dando aqui pra vocês, eu desenhei um protozoário chamado de giardia, que pode causar giardia. Mas eu tenho aqui, olha, a giardia, olha os exemplos de vestibular. O tripanossoma, lá, lembra? Tripanossoma cruz e doença de chagas. Leishmania, da leishmaniosa, a gente vai estudar. E o tricomonas, que eu vou falar de tricomonas vaginalis. A gente vai falar. Então, esses quatro aqui são os grandes exemplos de flagelados. Outro grupo aqui. Cilióforos ou ciliados. É claro que a característica deles é possuir cílios, vida livre ou parasita. Grande exemplo de prova é o paramécio. A gente vai falar do paramécio também e até a estrutura do paramécio, tá? Outro grupo aqui. É o apicomplexos ou esporozoários. Eles são sem locomoção. Na verdade, eles são uma bolinha. Eles formam como se fossem esporos, tá? Todos são parasitas, tá, galera? Grande exemplo em prova é o plasmódio, que é o causador protozoário, causador da malária. A gente vai estudar. E o toxoplasma, no caso, que vai causar a toxoplasmose. Então, dá uma olhada pra cá. Bate o print. Esses são os principais. Vou mostrar mais dois aqui. Depois a gente vai falar especificamente. Mas esses são os principais, galera. Agora, bora continuar estudando protozoário. Agora, bora falar de dois grupos poucos conhecidos, mas que eu já vi em prova. Por isso que é importante falar nessa videoaula. Quem são eles? Com toda calma. São eles. Olha aqui. Os actinópolis e os foraminíferos, tá? Dentro do grupo actinópolis, a gente pode falar entre os radiolários e os heliosuários. Que a gente tem muito nomezinho. Nunca vi esses nomes. Já caiu uma vez em prova falando. Sabe o quê, galera? Que tantos os actinópolis, radiolários, heliosuários, esforaminíferos, eles têm movimento a partir de pseudópolis. E tem outro grupo também, que é o sarcodinho. O sarcodinho lá, que tem os pseudópolis, no caso lá na ameba, eles podem se mover por expansões citoplasmáticas. Ou também chamados de risópolis, né? Risópolis. Eles podem se mover através de pseudópolis, tá? Só que aqui, esses pseudópolis dos actinópolis, são pseudópolis que a gente chama de filamentosos. São pequenos filamentos. Como é que pode cair de maneira geral? Já vi uma vez em prova falando que os radiolários e esforaminíferos fazem parte do que a gente chama de zooplâncton. Ou o que a gente chama de plâncton. Não sei se vocês já ouviram falar que são seres flutuantes. O fitoplâncton são principalmente algas. O zooplâncton, galera, faz parte dos animais. A gente vai ver isso melhor em ecologia. Então, grave isso aí. Radiolários e foramaminíferos fazem parte do zooplâncton, tá? Radiolários é encontrado e vivem exclusivamente no mar. Então, você pode encontrar eles no mar. Principalmente, eles vivem em uma relação mutualística, uma relação obrigatória com algumas aulas chamadas de zooxantelas. Então, eles podem dar alga foi a fotossíntese, dar alimento para ele. Ele oferece abrigo para essas algas zooplâncton, tá? Ele usa a maioria de água doce, forma esférica. Ele pode lançar pseudófodes, que são chamados de axópodes. Que, através disso, ele pode fagocitar dessa forma que ele vai se alimentar. Agora, um que eu queria que você atentasse, que eu acho até bem importante em prova, são os foraminíferos. Por quê? Esses foraminíferos, eles podem viver flutuando, mas também podem viver no fundo. Eles possuem uma carapaça, rico em várias constituições. Pode ser carbonato de cálcio, pode ser quitina, pode ser sílica, tá? Mas olha que interessante. A partir da carapaça deles, podem ser formadas rochas sedimentares, chamadas de vasas. E onde eu encontro o foraminífero, é indicativo de onde tem petróleo, olha. Que legal. Então, foraminífero pode estar relacionado a petróleo. Então, galera, dá uma olhada nisso aqui, bate um print e bora ver agora as características gerais dos protozoários. Bora ver um geral agora sobre amebas, sobre as amebas. Olha pra cá, presta atenção, olha. O que a gente chama de risópodos ou sarcodinhos, olha. Eles têm a movimentação na forma de pseudópodos. Lembrando, galera, que pseudópodos, olha pra cá pra essa figura, são projeções citoplasmáticas. Isso ajuda no movimento e até na captura do alimento. Ela lança falsos pés, pseudo quer dizer falso, pote quer dizer pés, falsos pés pra englobar o alimento. Que pode ser englobado por fagocitose, se for sólido, ou pode ser englobado por pinocitose, se for uma substância líquida. E vai englobar e vai fazer a digestão. Existe um vaculo digestivo onde vai acontecer essa digestão. E também vai ter a excreção que pode ser por quase todo o corpo dele, tá? Olha que interessante, pode ser marinhos ou dociclos. Bora tentar pra quem vive em água doce. Pra quem vive em água doce, as amebas, elas possuem o que a gente chama de vaculo contrátil ou pulsátil. Kennedy, o que é um vaculo contrátil ou pulsátil? Olha pra cá. O objetivo dele é o que a gente chama de osmoregular, tem a ver com osmose. E como a gente já estudou, se você já estudou aula de osmose, já tem uma aula. A função da osmose é trabalhar com a água. E olha o que vai acontecer. No caso das amebas e muitos protozoários, os que vivem em água doce, internamente é muito concentrado, tá? É hipertônico. E fora vai ser hipotônico. Então, normalmente, por osmose, a tendência é da água entrar. Por quê? Dentro tá muito concentrado, puxa a água. Sabe o que o vaculo contrátil ou pulsátil ele faz? Ele elimina a água, ele tem uma pulsação. Só que ele vai eliminar gastando energia. Logo, é transporte ativo. Deixa eu ver se eu entendi, então. As amebas de água doce, ou quase todos os protozoários, eles dentro são hipertônico, fora hipotônico, tá? Normalmente entra água. Só que o vaculo contrátil ou pulsátil elimina essa água, esse excesso de água. Só que vai ser por transporte ativo, tá? Um grande exemplo de ameba de água doce posso dar a entamoeba proteus. É uma ameba de vida livre. Ela não é parasita, tá, galera? Existem também algumas amebas que podem viver na nossa boca e no nosso intestino. Não são parasitas também, elas são comensais. Ou seja, elas comem restos de comidas da gente. Me dá um exemplo aqui, né? A gente entra a amoeba gengivales na nossa boca, entra a amoeba coli no nosso intestino. Agora a gente vai aprender futuramente, lá em protozoários, doenças causadas por protozoários, que existe uma ameba que pode causar doença. Qual é ela? É a entamoeba histolítica, tá? Ela sim é um parasita, pode ocasionar o que a gente chama de amebias. O que acontece? Ela tem basicamente duas formas, olha. A forma de trofosoíto e a forma de cisto, que é uma resistência. O cisto é como se fosse uma resistência assexuada. A gente vai, através da nossa alimentação, água contaminada com fezes, alimentos, a gente vai contrair o que a gente chama de cisto. Esse cisto aqui, ele tem quatro núcleos. Olha que interessante, quatro núcleos, uma forma das amebas, tá? Na forma de cisto. E ele pode fazer uma reprodução assexuada por divisão binária ou ciciparidade. E ele vai dar origem a quatro outros seres. E quem são esses seres? São hoje trofosoítos. Então a gente engole o cisto, geralmente vai lá pro intestino delgado, dentro do nosso corpo ele faz a divisão assexuada e vira o trofosoíto. O trofosoíto, ele já tem um movimento um pouco ameboide, na forma de ameba, tá? Esse trofosoíto, ele pode ir lá pro intestino grosso e voltar a liberar outros cistos que vão sair pelas nossas fezes e vão acabar contaminando outras pessoas, beleza? Então deixei muito de forma esquemática pra você bater um print, copiar. Bora ver um pouquinho mais sobre o protozoário. Agora, bora falar um pouquinho sobre os ciliados, que o grande exemplo do vestibular é o paramércio. Depois tem que resolver exercício, tá, galera? Bora. Ciliados. Característica, olha. O paramércio, ele é considerado de vida livre, tá? Grande característica quando cai em prova é que possui macronúcleo e micronúcleo, tá? Esse macronúcleo no paramércio, olha, ciliado porque tem cílios, tá? O macronúcleo ele tá relacionado mais à nutrição e à regeneração do paramércio, enquanto que o micronúcleo tá relacionado à reprodução sexuada, tá? O paramércio, ele pode se reproduzir tanto assexuadamente por divisão binária, como também pode se reproduzir sexuadamente por conjugação. Não sei se vocês lembram, lá até nas bactérias, a conjugação é quando ocorre troca de material. Nesse caso aqui, o micronúcleo, ele começa a se dividir, ele se divide, ele produz outros núcleos menores e os paramércios, eles trocam micronúcleos entre eles, tá? Geralmente tem uma conjugação, uma troca de micronúcleos, reprodução sexuada, e depois rola uma divisão binária ou sissiparidade, tá? Outras características dele também, pode ser marinhos ou docícolas, e os docícolas possuem o que a gente chama de vaculo contrátil ou vaculo pulsátil. Lembra, galera? Geralmente quem vive água doce, o paramércio, ele é hipertônico dentro dele e é hipotônico fora, então ele ganha água com facilidade, pra tentar compensar isso, pra liberar essa água que ele tá ganhando, pra isso que serve o vaculo contrátil ou vaculo pulsátil, então é pra perder a água que ele ganha demais, tá? Não esquece disso, só que isso é por transporte ativo. Naturalmente ganha por osmose, ele vai perder por transporte ativo, tá? Outra coisinha, ele pode englobar partículas, pode comer, e tem um vaculo digestivo também, onde vai fazer vaculo digestivo, outra coisa. Tem um porozinho oral chamado de citóstoma. Citóstoma é como se fosse boca, estoma quer dizer boca, tá? Tem uma citofaringe, onde tem vários cílios, então ele pode englobar, comer, e vai direto pro vaculo digestivo. Kennedy tem como defecar? Tem. A defecação é liberado, depois é liberado por ele, por uma estrutura chamada de citoprocto ou citopígio, tá? É o poro que a gente chama de poro anal. Então isso aqui é um geral de algumas características que eu já vi em prova, principalmente vestibulares específicos. Não existe só ciliados de vida livre, existe também alguns parasitas também, tá? Que a gente vai ver futuramente, alguns que podem causar doença, até doença em ser humano, doença de porco, a gente pode pegar. Mas essas características, então dá uma olhada e bora continuar a protozoária. Cala, não sai daí, deixa eu falar um pouquinho agora sobre os flagelados. Olha, tem muitos parasitas nesse grupo, galera. Flaugelado eu posso encontrar de vida livre, também chamado de mastigóforos, tá? Zooplânitos podem ser encontrados na forma mutualística. Como assim, Kennedy? Pra quem não sabe, no intestino de cupins, no intestino a gente pode encontrar protozoários do gênero triconinfa. O que eles fazem? Eles liberam uma enzima chamada de celulase. Ou seja, não é o cupim em si que faz a digestão da celulose quando comer madeira, mas sim protozoários que tem no intestino dele. E é uma relação de mutualismo. Olha que legal. Então existe protozoários que são flagelados. Parasitas. Parasitas a gente tem tripanossoma cruz, a gente vai estudar as doenças com calma. Doença de chagas, tripanossoma gabiense, doença do sono. Leishmania, causa leishmaniosa, giardia lambda, giardias e tricomonas vaginali. Vaginali vai causar a tricomonias. Tudo isso são parasitosas. Tem muitas parasitosas causadas por protozoários flagelados. Característica geral, galera. A gente tem uma mitocôndria gigante, uma única mitocôndria, um pouco diferenciada, que dentro dela tem uma organela chamada de cinetoplasto. Então é como se fosse uma organela dentro de uma organela, que tem um DNA, tá? Esse cinetoplasto vai dar origem ao flagelo. Então, geralmente eu vou encontrar também uma membrana ondulante, às vezes sim, às vezes não, entre os flagelados e eu tenho núcleo. Agora grava isso aqui. Cinetoplasto eu encontro nos flagelados, saindo da frente pra você bater um print. Bora ver agora o último agora, que são os esporozoários. Agora pra terminar, bora ver o último grupo agora. O último grupo é chamado de esporozoários ou apicomplexos. Kennedy são endoparasitas, todos são parasitas internos. Então, se cair em prova, já sabem, o único grupo que todos são parasitas. Sem estrutura locomotora, isso cai em prova também. Então não vai ter a movimentação nem por cílio, nem por flagelo, nem por pseudópodos, tá? Uma característica deles é a alternância de gerações. Deixa eu colocar até aqui. O que quer dizer alternância de gerações? Tem uma fase sexuada e uma fase sexuada. Quem são os grandes exemplos de prova, galera? Plasmodium, a gente vai estudar, da malária. E o toxoplasma, que a gente vai ver a toxoplasmose, tá? Basicamente, o termo apicomplexos é porque eles têm uma fase assexuada, que a gente vai estudar, que é chamada de esporozoito, mirozoito, que tem essa parte de um complexo apical, tá? A gente vai ver depois, na malária, a fase de esporozoito que infecta o ser humano. E começa a se replicar na gente de maneira assexuada. Aí dentro da gente, esporozoito vai virar mirozoito, trofosoito. Até que vai chegar no momento, vai virar essa estrutura aqui chamada de gametose, que é o que vai infectar o mosquito. Vai ser a fase sexuada, tá? E aí ele vai passar também por outros estágios, até voltar de novo a virar esporozoito. Tem muito mais coisas aqui no meio, mas a gente vai estudar isso, especificamente quando for estudar doença. Então dá uma anotada nisso aqui, tá, galera? E não esquece de assistir a próxima aula. Sei que a aula foi cumprida, mas o objetivo é mostrar tudo pra vocês, pra vocês detonarem em prova. Agora não esquece de pegar o exercício e fazer todo o exercício. Precisando do Tio Queque, ele vai estar numa próxima aula. Até a próxima. Pra você ficar por dentro de tudo que rola no canal, clica no botão aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de navegar por mais videoaulas. Agora, seu objetivo é ficar fera em biologia? Conheça o site Bioexplica. Só clicar aqui do lado. E não esqueça que na próxima videoaula, o Tio Queque explica.